Oi, oi pessoal, aqui é Educação Canina. Esse é um videozinho dos treinos de hoje do Godofredo. Esse pequenininho aí é um filhotinho de Shiba, ele tá com quase 3 meses, né? E ele é o típico filhote de Shiba, né? Personalidade super forte, ele é aquele tipo do filhote que não gosta de ser contrariado, não gosta de fazer o que você quer que ele faça, enfim, é bem um desafio grande pra todo mundo que tem filhote com personalidade mais forte, que tende a morder, aquele filhote que dá bastante trabalho, esse é um video legal pra vocês verem. O que eu tô fazendo aí com ele, né? Ele tem um outro cachorro na casa, o James, eu acho que quem acompanha o meu Instagram deve ter visto, a gente tá com o James na guia aí, tem as duas crianças da casa aí, e o que eu tô trabalhando com o Godofredo é o seguinte, a ideia da condução na guia, pra começar com duas coisas importantes, que é os comandos de sentar e deitar, e eu quero trabalhar essa atenção dele em mim, principalmente pra quem tem filhote, que tem personalidade muito forte, que resistem muito, essa fase é muito importante, tá? Godofredo é aquele filhote assim, hoje é a segunda, essa aula aí é a segunda que eu faço com ele, da primeira vez ele não saía do lugar com a guia, tá? Então, já a gente teve um avanço bem legal com ele. O que eu tô fazendo? Eu tô me movimentando na sala, eu falo isso bastante pra vocês nas minhas lives, né? Se movimente no ambiente que você tem, de um lado pro outro, fazendo algumas paradas e marcando com a comida. Eu só tô usando com ele uma guia unificada e a parte da janta dele, ou seja, a comida do dia dele mesmo. O que eu quero fazer aí é criar a ideia do movimento dele vir comigo e me acompanhar. Podem ver que tem resistência da parte dele, tem muita coisa que ele não quer fazer ainda, mas a parte mais importante aí é, eu quero que ele entenda um pouco dessa mecânica, o que que ele vai fazer comigo na guia e como ele tem que prestar atenção em mim e me acompanhar. Então, eu tô criando alguns momentos onde eu me distancio um pouco dele, chamo ele de volta pra mim, vocês podem ver que ele faz um pouquinho desse tumulto, se joga um pouco pro lado, morde a guia, enfim. O que que é mais importante da gente lembrar nessa hora, né? É a gente não se entregar pra frustração num momento como esse, tá? Filhotes dão muito trabalho, principalmente filhotes como ele. Então, são aqueles cachorros que se você deixar, eles vão fazer do jeito deles, vão mordiscar, vão sair do exercício, vão puxar a guia, vão morder a guia, vão fazer tudo isso. Primeiro ponto é, fique calmo, tenha paciência, evite falar, nessa fase do treinamento eu não falo absolutamente nada, eu não tô me preocupando em casar a palavra ou comando com o que ele tá fazendo por enquanto. Eu primeiro quero criar uma dinâmica aonde a gente cria esse relacionamento, eu e ele criando esse relacionamento aonde eu faço as coisas, ele vem comigo, ele responde da forma correta, eu só tô usando a comida do dia pra marcar, tá? Então, eu tô usando um pouco de indução também, que é importante na fase de filhote, e apresentando ele um pouco pra essa micropressão na guia. Não tem nada de muito elaborado nessa fase, nada mais é do que uma pequena dança que a gente faz entre nós dois, né? Ao mesmo tempo que eu tô fazendo exercício com ele, eu tô orientando o pessoal da família que tá sentado aqui do outro lado, com o segundo cachorro da casa, o James. Principalmente pra quem tem dois ou mais cães dentro de casa, tá? Acho que esse vídeo é importante pra vocês lembrarem por que que eu falo tanto de treinar cães separadamente. Então, nesse caso aí, não é que o James tá em outro ambiente, ele tá aí na sala também, na guia, com o pessoal da família. Mas é muito importante pro filhote desenvolver essa relação com você, com o ser humano que tá trabalhando com ele. Eu quero que lá na frente ele responda pra mim, pra o que eu quero. Eu não quero que o universo dele gire em torno do segundo cachorro ou das crianças, eu quero que ele saiba responder ao que eu quero que ele faça, ou seja, responder aos meus comandos, à minha direção. Então, isso nada mais é do que o início da fase de direção. Chivas são cachorros super inteligentes, eles aprendem super rápido, mas ao mesmo tempo eles têm uma personalidade muito forte. O Godofredo é o típico filhote que, assim, se você não colocar ele no lugar agora, ele pode se tornar um cachorro bem perigoso. Ele morde de verdade, ele reluta de verdade, ele é um cachorro que te enfrenta já com esse tamanhinho que ele tá aí. Então, é super importante ele aprender quais são as regras da casa, tá? Então, basicamente, o que eu tô fazendo com ele aí é direcionando e trabalhando três coisas. Vir até mim, caminhar na guia junto comigo sem relutar, sentar e deitar. Quatro coisas, na verdade, né? No finalzinho desse vídeo, vocês vão ver eu introduzir a ideia do place nesse tapetinho que tem do lado de cada tela, do lado esquerdo da tela. E vocês vão ver eu começar a iniciar um pouco isso. Então, você vê, toda vez que eu faço um pouquinho de pressão, ele tem uma micro relutadazinha, mas ele já tá vindo, isso é ótimo. Na primeira sessão, ele não fazia isso de jeito nenhum. Chibas são cães que tendem a vocalizar, então, muita gente pode ter cachorros pequenininhos que tendem a vocalizar nesse momento de resistência. Não se desencorajem com isso, tá? Isso é simplesmente resistência, nada mais do que isso. Principalmente quando a gente fala de um filhote que tem personalidade muito forte, que é o caso dele aí também, tá? Então, eu tô usando bastante marcação com a comida. O que que eu tô marcando? O que que eu tô motivando? A posição certa e o tempo de duração. Então, vocês vão ver que eu vou começar a modificar o período dos pagamentos, vou começar a dar intervalos um pouquinho maiores, porque é quando a gente já começa a introduzir a ideia de duração. Por que que eu faço isso, né? Porque muita gente começa a fazer esse exercício com os filhotes e tá constantemente pagando. Então, na hora que o pagamento desaparece, o cachorro sai do lugar. Vocês podem ver agora, é um intervalo um pouco maior. Eu vou começar a pedir que ele espere um pouco mais. É legal fazer isso nas consultas, porque é uma oportunidade que a gente tem de, ao mesmo tempo que tá trabalhando com o cachorro, instruir a família que tá com a gente ali, prestando atenção em tudo que a gente tá fazendo. Então, eu tô modificando o período de pagamento pra ele, ao mesmo tempo criando essa duração. Pra ele, isso vai ser absolutamente essencial, especialmente porque tem um cachorro mais velho na casa. E, até então, ele tem sido aquele cachorro que só enche o saco do outro, né? Que fica em cima do outro, que mordiz com o outro, enfim. Então, a gente já começou com a caixa de transporte. E, basicamente, isso é o início do processo de instrução. Eu quero que o filhote crie essa relação com as pessoas, os humanos da casa. Eu quero que ele busque a referência nos humanos da casa, não necessariamente no outro cachorro, tá? Eu quero que ele preste atenção no movimento da gente. Eu quero que ele saiba estar num ambiente com as pessoas ao redor, sem estar em cima das pessoas, sem mordiscar as pessoas, sem encher o saco das pessoas. Então, quando eu falo pra vocês da ideia de existir, a ideia do cachorro aprender a não fazer nada, isso começa desde o dia 1, tá? Ele ainda, eu acho que ele ainda nem fez 3 meses. Ele vai fazer, tá aí nessa janelinha de fazer 3 meses agora. Então, ele tá justamente na fase que ele ainda não pode sair, ainda não tá, tá no meio do caminho das vacinas. Mas, esses exercícios em casa ajudam muito, tá? Essa é a primeira etapa. Às vezes a gente espera pra fazer tudo quando o cachorro terminar as vacinas, quando o cachorro realmente pode sair, mas a gente perde essa oportunidade. É muito importante o cachorro aprender isso, até porque na hora que ele tem que sair na rua, ele vai ter que estar bem mais acostumado com essa sensação da guia no pescoço dele, com essa pressão, com essa noção de direção, né? Então, esses pequenos movimentos que eu tô fazendo ao redor dele aí, eu tô segurando a ponta da guia. De novo, é um ponto importante pra vocês lembrarem que o cachorro, principalmente no início, precisa estar sob seu controle e a guia é a melhor coisa nessa etapa, tá? Eu gosto da guia unificada nessa fase pra filhote, porque ela é mais fácil de tirar e colocar e ela ajuda o cachorro a se familiarizar um pouquinho com essa ideia de direção, essa micropressãozinha que você sente no pescoço pra ele entender o que fazer com isso, né? Isso vale pra todas as outras ferramentas no futuro, mas nessa fase inicial é isso que eu prezo bastante por essa comunicação que eu quero ter com ele, tá? Ele tá começando a aprender um pouco mais a como lidar com isso agora, né? E ele, na verdade, não é... Apesar de ele ter uma personalidade muito forte, ele ser o cachorro que te desafia muito, se você souber manter seu equilíbrio e continuar o seu processo com ele, ele aprende rápido. Então, você vê, essa é a segunda aula que a gente tá fazendo, tá? Ele não sabia nada até então, até agora ele já é um cachorro que consegue ficar aí, na sala, com alguém direcionando ele numa situação de ter outras pessoas e ter outro cachorro e assim vai. Então, vocês estão vendo agora o momento de resistência que eu falo, tá vendo? Ele pega a guia, puxa a guia pra ele. O que eu tô fazendo nessa hora? Eu não tô me permitindo entrar nessa energia dele. Eu vou seguir com o meu exercício e vou continuar fazendo o que eu preciso fazer, tá? O filhote agora tem que entender que não é o que ele quer fazer, é o que você precisa fazer com ele. Então, não se deixem levar por um momento de frustração justamente nessa hora, tá? Claro, não vai ser perfeito, não vai ser nem de longe perfeito agora, mas é o início do processo. É o que o filhote precisa aprender, o que ele precisa entender. Então, agora a gente tá introduzindo a ideia do place, que é esse tapetinho, que nada mais é do que só um lugar diferente, tá? Eu quero que ele aprenda a sentar, a deitar e ficar com um pouquinho mais de duração. E eu quero que na sala essa seja a referência dele, tá? Quando o pessoal vinha pra sala, tiver que fazer as coisas com ele, terminou o treino, é aí que ele vai descansar, é aí que ele vai roer os brinquedinhos dele, é aí que ele vai ficar. Então, é assim que a gente fundamenta, é assim que a gente começa esse processo pra enraizar os hábitos que a gente quer lá na frente. Então, não deixem pra amanhã. Se vocês têm um filhote pequenininho em casa, não esperem, comecem já. Façam pelo menos duas, três sessões por dia. Tenham certeza de dar períodos pro filhote descansar na caixa de transporte e assim vai, tá? Super importante entender a limitação que o filhote traz, a nível de resistência e duração e foco nos treinos. Mas, ao mesmo tempo, as práticas em menor, em blocos menores, né, de treinamento ajudam bastante. Você vê que agora eu já soltei a guia e agora eu já vou começar a introduzir a ideia dos meus movimentos na sala, sendo que ele tem que continuar no mesmo lugar. Então, não é uma coisa mágica, não é uma ciência absurda, é uma coisa simples, são só algumas repetições. O que vocês estão vendo aí é basicamente dez minutos da sessão que a gente fez hoje e é isso que a gente já consegue conquistar. Isso é o início, praticando todo dia, vocês vão ter um excelente resultado, tá bom, pessoal? Mais pra frente eu mostro mais atualizações desse pequenininho aí, que é um caso bem interessante, tá bom, gente? Um beijo enorme, a gente se vê em breve, no próximo vídeo. Tchau. Tchau.